Música Oi gente, bem vindos a mais um vídeo do Hipnotique Calma, eu não estou grávida Na verdade o título que eu ia pôr assim podia ser maternidade Podia ser várias coisas, mas eu pus assim Fiquei grávida e agora saiu sem querer Porque é o seguinte, normalmente as pessoas se desesperam, né? Todo mundo, quer dizer, todo mundo que já engravidou passou por isso, sabe como é? É, aconteceu comigo também Eu estou fazendo esse vídeo porque eu estou vendo muitas, assim Teve um período que as meninas meio desencanaram de, sei lá, constituir família e tudo mais Você vê que deu uma sentada, ninguém queria engravidar e tal De repente eu vejo um boom agora de menina jovem e grávida Que casada ou não, com homem ou com mulher, enfim Elas voltaram a engravidar mais cedo Por um certo lado, é bom e por outro ruim, assim, não sei Tem os dois lados, eu engravidei já depois dos 33 anos Por esse lado você está mais madura, você não fica tão aflita, tão angustiada E faz as coisas, sei lá, mais pensadas Por outro lado, quando você é mais jovem, você é mais relaxado com as coisas E você não fica tão aflito E tem a história do colágeno, a parte fútil, gente, é o colágeno Que com 20 e pouco você vai ter um monte de filho Mas tudo volta rápido e depois tudo vai ficar mais devagar Metabolismo, colágeno e tudo mais Eu vou tentar englobar o que é a maternidade Não o que é a maternidade, eu não vou dar nenhuma regra aqui Mas o que funcionou pra mim e o que eu acho que as pessoas deveriam começar a pensar Então, assim, pensa que fiquei grávida, ok Fica desesperada se você tiver estrutura, ok Se você não tiver, a pessoa ficar em pânico, tarará Seja de homem ou mulher casada ou não Dá uma coisa na gente, mas assim, pense que isso vai passar E que é uma coisa mais maravilhosa do mundo Eu falava assim, gente, eu nunca imaginei que eu fosse ficar grávida E poderia ter ficado umas quatro vezes, assim, tranquilamente Porque eu adorei ficar de barriga, amamentar, todo o processo Eu falei assim, eu achava engraçado que até o enjoo, o mal estar Você não dorme, você passa mal E tudo você esquece quando você quer engravidar de novo Parte de vitamina Precisa ser vitaminada Porque você tá, a partir daquele momento, você tá dividindo tudo que você tem em dois Então, primeira coisa, você tem que hidratar em dois Hidratação, muita água, você vai reter muito líquido Mas você precisa de muito líquido também Você precisa, o que você não precisa é açúcar Isso você não precisa Que muitas grávidas a gente começa a ficar enlouquecida com doce Mas assim, isso você realmente não precisa Tem gente, além de ter problema, tem gente que tem, às vezes, diabetes Durante a gravidez e tudo mais Ou a própria tireoide começa a ficar, parar de funcionar depois Mas enfim, pra deixar claro Ficou grávida, precisa fazer um pré-natal bacana E precisa de vitamina Se você não se alimenta direito O principal, acho assim, ácido fólico Que é uma coisa, a pessoa fica dividindo, né? Tudo lá dentro Então você imagina que você precisa do ferro Você precisa do ácido fólico Você precisa da vitamina C Da E Esses são os básicos Tem um monte de coisa que os médicos dão Mas eu acho que os principais, assim Pra não cair sua imunidade Você tem que lembrar o seguinte A sua imunidade tem que ficar alta Ela tem que ficar alta Porque você não pode pegar doença Se você pega doença Você fica debilitada Logo, aquilo lá, sabe? Você tá gerando uma outra vida Então você vai ficar Vai ficar debilitada Seu bebê também Então, cuida da sua imunidade Número um Uma alimentação maravilhosa Vitamina C Vitamina E Que é, isso o seu médico Óbvio, você vai perguntar Mas as que sempre deixam a gente Com uma imunidade mais alta Estresse Diminuiu ao máximo o seu nível de estresse Imagina aquela descarga de adrenalina Que a gente adora Que a gente fica panicada Que a gente quer Não sei o que que a gente quer Ficar Nossa, meu Tô agitada O seu bebê também está agitado E se você passar uma gravidez De nove meses assim Quer dizer que Quando você tiver essa criança Ela vai estar acostumada Neste ritmo Ela vai estar também Querendo adrenalina Ela vai querer ficar agitadinha Ela vai chorar Ela vai berrar Ela não vai ter Tudo que você tá sentindo Naquele momento Que saiba que você Faz uma descarga Cheia de hormônios E de coisas lá dentro Todas aquelas sensações De sofrimento De alegria Então de estresse também E de ansiedade também Então a melhor forma É você tentar manter a calma Se você conseguir Se você for casada Querida Não fique enchendo o saco Do marido Por causa disso Esquece Foca lá na criança Tá tudo ótimo Foca naquilo Porque já imaginou A gente gera Um bebê Você sabe o que é isso? É muito poder Minha filha Sabe quem? Se Deus fosse justo Que deu Pelo menos a gente Imagina o homem Eles não tem isso A gente A mulher tem isso A gente pode gerar Uma criança Isso é muito louco Se você parar pra pensar É uma vida Que tá começando Dentro da tua barriga É muito louco Parando de pirar Um pouco Voltando pra terra Então assim Para de pensar Na magreza Para de pensar Naquela coisa Estética De ter que Ai eu tenho que ficar magra Nossa o meu marido Não quer A minha companheira Odeia Ai tá me chamando De gordura Então já dá um pé na bunda Naquela hora mesmo Tá querida? Porque a pessoa que não entende Que aquilo é um momento mágico Pra você E que se for Se dane Se você tá com celulite Com não sei o que Com não sei o que Então não vai te compreender depois Então já chuta Já tá Tchau Assim Sozinha Você não vai ficar Te garanto Tá gerando aquela criança Você tá retendo líquido Você tá engordando O engordar Não tem jeito Porque você Vai começar A reter O corpo Quanto menos você comer Pior Porque o corpo Entende que você Não vai vir com a comida Então ele vai reter aquilo mais Então gordura Água Tudo Tudo que você ficar em déficit ali Teu corpo vai começar A ficar aflito Porque você tá com outra Um bebê ali dentro E ele vai começar A segurar tudo O melhor jeito É fazer uma dieta maravilhosa Comer toda hora Pouquinho Poucas porções Pra você Fazer a digestão Bem E descansar O máximo que você puder Ah, eu só durmo Seis horas por noite Tudo bem Eu quando engravidei Falei Putz Eu Que fico no mau humor Se eu dormir pouco Imagina gente Vem É impressionante Como uma coisa vem Você não dorme Nunca mais Você vai dormir Querida Entendeu Mas naquele momento Pra gente é um pânico Depois você fala Putz Nem achei Nem achava que era tão assim Você tira de letra É Outra coisa Normalmente Quando a mulher vai Naquele vai Vem daquela barriga Você vai estourar estria Muita gente Eu não tenho uma estria De barriga De peito De nada Por quê? Porque eu cuidei muito Da minha pele Por isso que eu falei Que com 20 e pouco É o colágeno Óbvio que ele responde Melhor seu corpo E depois responde menos Porque você vai envelhecendo Mas ok também Eu nunca deixei De hidratar muito A minha barriga Meu peito Tudo Ficava Era tipo assim Quase deitava Num caldo de creme Mas precisa ficar hidratado Porque Esse papo de Ah estria volta Eu tenho um laser novo Que a estria some Não some A sua pele arrebentou Querida Ela arrebentou Estria nada mais é Pegou uma bexiga Pegou um tecido E fez assim Esgarçou Ele vai esgarçar Não tem volta O laser pode até Tentar trocar Aquela camada de pele Dá uma disfarçadinha Mas falar pra mim Que a sua pele vai juntar De novo Onde estourou Ela não vai juntar A não ser que criem um laser Nunca vi isso na minha vida Se vier uma dermatologista Falar que hoje em dia Tem um laser Que gruda a pele de volta Vou achar lindo Enfim Mas ela vai fazer procedimentos Pra tentar tirar O melhor é não estourar Essa estria Tem gente que a barriga Cresce demais E estoura mesmo Então tem que hidratar demais Aí roupa Não é porque você ficou grávida Que você tem que Passar a comprar roupa Naquelas lojas de maternidade Sabe aquela pessoa Ah eu vou fazer natação Aí ela compra o kit inteiro Da natação Ah então eu fiquei grávida Aí eu vou comprar tudo Agora de grávida Não precisa fofa Adapta suas roupas Camisa Entendeu Até seis meses A barriga não cresce Não adianta você ficar desesperada Viu a amiga Falar Menina Sua barriga é tão pequena Não vai aparecer Até seis meses Até cinco por aí Vai ficar aquela barriga Que você parece Barriga de chope Que você fala Meu você engordou Sabe aquela dúvida Quando você vê alguém Com barriga Que você fala Pergunta ou não pergunta É aquela Aquela barriga Que é horrível Que a gente odeia É a barriga Que fica Até uns seis meses Daí ela toma corpo E se for menino Vai ficar uma barriga Maravilhosa Pontudinha Se for uma menina Ela vai esparramar Pela sua lateral inteira Vai ficar aquela beleza redondinha Eu já tive as duas E te digo que Na primeira gravidez de menino Realmente faz a diferença Você fica se achando Querida Você fica se achando Você tem a testosterona dele Mais a sua progesterona Você fica no ponto sério Você fica equilibrada Então tudo fica ótimo Pra trabalhar é ótimo Você fica disposta Agora aí Quando vê a menina Progesterona com progesterona Você fica com sono Fica saindo espinha A barriga é redonda Retém mais líquido Mas assim Que se dane Nada que não volte depois Tá? Só pra vocês saberem E aí é o seguinte Pega uma calça jeans Coloca uma Pega suas roupas Camisa Ou que se tiver grande Até camisa do marido Jeans De um tamanho Não é marido Ou a marida Que for maior Se não for Compra Mas não precisa ir Na loja de grávida E tenta Não usar calça baixa Se você usar muito Assim Usou calça baixa Justa Imagina que você tá Esmagando aquela parte Aqui embaixo Logo quando você perder Essa barriga Vai ficar marca Vai ficar meio marcado Então não faça isso Fica o mais confortável Possível Porque o seu pezinho Vai virar um pão De ló lindo E aí você tem que usar Tudo confortável Não soca teu pé Num sapato apertado Num sapato de salto apertado Óbvio que tem gente Que incha A outra não incha Cada um é cada um Gente Quando você fica grávida Não adianta você Essa experiência eu tive Você pergunta pra sua avó Pra sua mãe Pra sua melhor amiga Vem tanta gente falar Coisa pra você Que você fica louca Cada um é cada um Eu só te digo uma coisa Pra tudo tem solução E só não pra morte E assim Cada um tem Cada um reage de um jeito Seu corpo é de um jeito Da sua mãe foi de outro A sua avó Antigamente eles não Embalavam o bebezinho Que eles ficavam durinhos Assim ó Embalado mão e pé Até sei lá quantos meses Pra não virar Só de pensar Já me dá agonia Então assim Tem várias coisas Que mudaram A criança também mudou Estímulo Entendeu? Não fica Outra coisa gente Vou falar pra depois Que a criança Estímulo de criança Mas assim Não entope de coisa No berço da criança Pra ela ficar hiper estimulada Isso faz mal pro bebê E nem ficar jogando pra cima Igual eu vejo aqueles pais Jogando o bebê pra cima Quando ele ri é de susto Ele leva um puta susto E aí ele tem aquela Aquela sensação de montanha-russa Pra que fazer isso com o bebê? Me diz Tem umas cenas que eu vejo Que eu falo assim Ai Jesus Vontade de ir lá e parar Mandar parar Mas enfim Não chora Não grita Não faz escândalo Querida Se a sua raiz começar a crescer E você pinta sempre o cabelo É nessa hora Que quem mente pro marido Vai se ferrar Porque não pode pintar Tem marido que fica anos assim Sem saber Mulher já sabe Agora homem não sabe Distinguir se a mulher pinta Não pinta O que ela faz Se ela põe mega hair Nessa hora ferrou Porque não pode usar amônia Porque o seu couro cabeludo Vai absorver Vai fazer mal Entra na corrente sanguínea Você vai ter que pensar em tudo Em creme que você usa Na tinta de cabelo A obsessiva lá A progressiva Esquece querida Vai ter que deixar o cabelo encaracolar Então se você tá pensando em engravidar Já começa a avisar pro teu marido Que você na verdade Não tinha aquele cabelo liso de sereia Que você tinha na verdade Um cabelo enrolado Menor falar agora Entendeu? Porque eles aceitam tudo Quando eles estão apaixonados Então já fala Aí depois Ok Barrigão maravilhoso Tô comendo Super bem Cada um tem sua vontade Evita açúcar ao máximo Que isso faz mal pra gente também Normalmente a pressão É a que mais começa a dar problema Mas tem que ter o médico acompanhando Muita gente toma um monte de medicamento escondido Saiba que eu sou criança Quando eu nascer Ela vai sofrer de abstinência Isso é bom falar Porque se você toma antidepressivo Alguma coisa e ninguém te avisou O seu bebê vai precisar disso Quando eu nascer Então você já tem que começar a parar Tem gente que para de fumar Cigarro A criança vai sofrer de abstinência Antidepressivo Droga Qualquer coisa Tudo tá na sua corrente sanguínea Então tudo que você puder evitar Melhor Óbvio Você tá gerando um ser humano Não é possível que a pessoa Seja tão fria Que não consiga sentir aquilo É maravilhoso Entendeu? E espera pra na frente Você vai ver Quanto maravilhoso mais vai ficando Depois que você tem o nenê Tá lá na maternidade Que a gente entra naquele desespero A parte do normal A parte do Cesar A parte do que Ai que todo mundo falando Ai porque a Gisele Teve na banheira Eu vou tentar Às vezes sua anca é pequena Querida Você não vai ter parte na banheira Sei lá Não fica idealizando E criando expectativa De um parto Que você Às vezes pode não ter Porque a fulana A ciclana A sua amiga Escute seu médico Escute seu coração também Entrou em trabalho de parto Estressou demais Qual o problema De fazer cesárea Ninguém vai te crucificar De botar Sabe Na parede Ai ela fez cesárea Não foi normal Como assim? Passou de um tanto de tempo Lá que o seu médico Vai falar de trabalho de parto A criança estressa também Pra que fazer isso? Aí tá Fui pra maternidade Não sei o que O bebê Ninguém te explica nada Tem maternidade Que é ótimo Ninguém fala nada Tipo assim Se vira querida Ninguém te falou Então assim O que eu fiz O meu primeiro Eu me ferrei um pouco Na segunda Eu já Já meio que Impus o meu horário De mamada Pra já pensando Na hora que eu ia chegar em casa Isso é ótimo Na maternidade Eles deixam Ou não Tem maternidade Que deixa do teu lado Tem maternidade que não Eu adoro Ficar com a criança do lado Mas não é por isso Que vai ficar uma livre demanda Enlouquecida Porque daí você vai ter que estar Com aquele peito disponível O tempo todo Todo mundo fala Ai chupeta Não chupeta Não chupeta Eu fui num médico Antroposófico Que não tinha nada a ver Com a criança Na época que eu tive filho E ele me falou E ele me falou uma coisa Que me deixou assim Pela medicina Antroposófica A criança quando vem Ela demora até 3 meses Pra alma chegar junto Uma coisa bem doidinha Que eu não vou explicar aqui Porque tem gente Que é a favor De a gente Que não Que mina louca E que a criança Precisa de chupeta Pra ela sentir Segura Ok Se ele tava certo ou não Se eu acreditei ou não Mas assim Eu resolvi dar a chupeta Pros meus E foi maravilhoso E no banho Eu ponho uma fraldinha Na barriga Porque a fraldinha na barriga Dá uma certa segurança Pra eles também Então é uma coisa Que ou você tá no colo O tempo todo Já que você não vai poder tá Então você tem que fazer Usar artifícios Pra que a criança Fique bem Confiante E segura Quando você não Não tá lá junto E depois que você chegou Que você tá em casa Chegou da maternidade Seu filhinho tá lá Bonitinho Não fica louca Já pensando em voltar Pra academia Que eu tenho que malhar Que eu tenho que perder peso Relaxa Curte aquele momento Esquece as suas amigas Ou sei lá quem falando Porque Gente Hoje em dia Tem tanto livro De autoajuda Tem tanta amiga Querendo se meter Tem tanta gente Da família Que assim A pessoa Quando é da primeira vez Fica perdida Todo mundo quer dar Um pitaco na história E às vezes A pessoa Não consegue nem sentir O que ela poderia sentir De sensação Sozinha Porque tem um monte De gente pra ela compartilhar Então assim Fica focada Em você E no bebê Porque nesse momento É o momento Que você vai criar Uma conexão Você já tava ali Quer dizer Aquele bebê tava quietinho Durante nove meses No escurinho gostosinho E ele saiu pra fora Coitadinho lá E pá Aquela luz da cara dele Toca na banheira Já tá não sei o que Já dá banho Já pesa É estressante Então assim Cria uma conexão Com a criança Esquece todo mundo Eu tenho certeza Que esse instinto materno Vai chegar em você Da melhor forma Como chega pra todo mundo Pra as meninas Eu falo isso E não fique escutando As pessoas de fora Sempre a do outro Vai ser melhor Tem as amigas Que vão chegar E vão falar O que? O meu? Imagina Dora a noite toda Menina Dez horas A noite toda Nem me incomoda É um anjo Só pra deixar você Você vai ficando deprimida Aí cresce um pouquinho Na porta da escola Ai já andou Nossa Andou com dez meses Falou já Com nove Mentira dela Mentira Ai tirou fralda? Tirou fralda? Nossa Nem usei quase Esquece Então assim O melhor livro Tem um livro ótimo Que é assim O que esperar Quando você está esperando Que é um de capa rosa Que é Ela nem era pediatra É uma mulher maravilhosa É um guia meio prático Das coisas que acontecem Quando você E se você lê isso Grávida Você racha de rir Depois tem um cara Que eu adoro Que ele morreu em março Do ano passado Um pediatra maravilhoso Que pra mim Ele é ícone De assim De tudo que ele fala Você lê os livros Você chora de rir Que é Brazelton Que se você for É Brazelton Que escreve Que esse cara Ele diz uma coisa Muito engraçada No livro Que é o seguinte É óbvio Que você vai Um dia você vai parar Tipo a chupeta Um dia você vai tirar Sua fralda Você não vai ficar De fralda Com o resto da tua vida Então assim Se vai tirar com dois Com três Com quatro Gente Se vai tirar com um e-mail Que bom Tirou com um e-mail O outro tirou com três Cada um é cada um Então não fica Querendo se igualar Com todas Que vierem falar pra você Porque infelizmente A vida fica um inferno Se baseia lá pelo Sabe Leia o mínimo possível Porque uma vai falar Que dá uma má Livre demanda Outra vai falar Que dá de três Três horas Uma isso Uma aquilo Siga seu instinto Que é a melhor forma De você não se arrepender Depois E seu filho Vai comer sozinho Seu filho vai Fazer sozinho Uma hora Não se preocupe Todo mundo cresce E se vira depois Então não precisa correr Pra nada E nem precisa ficar Neurótica pra nada Tá gente Então essa Esse foi meu Meu tipo Não é um guia Vai Mas é pra Deixar vocês mais Tranquilas Calmas Quem não tem Quem não teve filho ainda E quem tá pensando em ter Que é maravilhoso mesmo Essa experiência Tipo Todo mundo deveria Todas as mulheres deveriam Então é isso Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Óbvio que esse assunto Não vai estar lá no site Porque Eu teria que dividir 500 partes São tantos assuntos Eu posso pôr até Vitamina pra grávida Que seria ótimo Fazer uma listinha lá É o www.hipnotique.com.br Ou entra no Instagram Que é Arroba Fabiola Cassim Ou Arroba Hipnotique Que vocês vão ver Os marmanjos que eu criei lá Que tá vendo Tudo era Minha liga Jesus Pedro Agora tá tudo aí Ó Me enchendo o saco Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau 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 Tchau, tchau.